Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre um kit de maquiagem que eu comprei. Eu vou explicar porque que eu comprei e tudo mais, o que eu achei de bacana. Primeiro, eu queria explicar pra vocês que não sabem que eu moro aqui em São Paulo, né? E eu também moro no interior, na verdade eu vim pra cá pra estudar. Então assim, tem minha família lá, minha cachorrinha tá lá, minha casa de lá. Então vira e mexe, eu tenho que levar a maquiagem daqui pra lá e de lá pra cá. O que é muito ruim, porque às vezes minha bolsa pesa muito e eu tenho medo de acabar estragando e tudo mais. Então, quando eu quero gravar vídeo pra vocês, às vezes eu deixo todas as maquiagens aqui. Porque eu gosto de ter bastante variedade pra inventar os looks pra gravar pra vocês. Só que daí eu chego lá, eu quero sair lá, cadê minhas maquiagens? Estão todas em São Paulo, não estão mais lá. Então eu acabo roubando da minha mãe as maquiagens, vê se pode, gente. Então assim, às vezes eu esqueço, às vezes não tá programado que ia pra lá, enfim. Eu resolvi comprar um kit de maquiagem pra deixar lá, pra não ter que mais experimentar a minha mãe. Então, eu comprei esse kit, que já vem, é uma nessa série, que vem tudo. Tudo, paleta, lápis, rímel. É um kit bem legal, bem variado. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a paleta, que eu sei que vocês mais gostam de ver. Tá? Essa paleta que vem na Necessaire, tá? Vem nessa Necessaire, deixa eu explicar. Vem essa Necessaire, tá? Ela bem bonitinha, rosinha, com os coraçõezinhos. Olha, super detalhado, os pendentinhos. Da marca Rubis. E a Necessaire. E dentro vem várias maquiagens. Com a paleta. Eu tirei a paleta pra poder mostrar melhor. Então assim, ó. Vem a paleta da Vivay. A Vivay é a mesma... Como se fosse a mesma marca que a Jasmine. Porque ambas são fabricadas no mesmo lugar. Então essa paleta 3D é igual a da Jasmine. Aí, ó. Vou abrir pra vocês. São duas partes. A primeira parte... Aqui. Tá? A primeira parte das sombras. 3D. Ela tem um cheirinho bem gostoso. Cheirinho perfumado, assim. Ela é igual a Jasmine, assim. Eu tenho a paleta da Jasmine. E eu comparei. Pra mim é idêntica. E aqui é a segunda parte. Tá? Ela tem uns rosinhas. Esse tom aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse verde água, ele é maravilhoso. Tem uns roxinhos, uns rosinhas. Tá vendo essas cores? Verdes, berrante, laranja. Ela não fica dessa cor. Não fica essa cor. Ui! Super enxerguei que eu vou fazer com essa cor. Não, ela fica bem mais discreta. A não ser que você passe muita sombra pra ficar dessa cor. Mas ela fica um verde mais discreto. E é bom porque tem muita variedade de cor. Muita variedade. Então, dá pra fazer mil looks. De dia, de noite, nude. Mas todas elas são 3D. Então é com muita cintilância, tá? É... Vamos ver. Tô tentando procurar o número de cores aqui. Se tá especificado. Mas... Mas não tá. Mas eu deixo pra vocês aqui embaixo. Então é essa paleta 3D que vem. Vamos dentro da necessidade. Vem o pincel de blush da Sigma. Da Sigma. Tô louca. Da... Da Fenza. Desculpa. Tá? Vem um lápis preto com o apontador. Que é bem legal. Não precisa ficar levando apontador na bolsa. Um Curvex. Da Galenco. Tá? Eu nem vou tirar a caixinha lá também. Uma caixinha. É esse Curvex aqui. Tá? Levíssimo. Eu ainda não abri os produtos. Acabou de chegar. Eu falei, ah, vou gravar pras meninas verem. Porque se você pensar bem. É legal. Pra quem tá começando, assim. A gostar de maquiagem. É comprar um kit desse. Porque você pensa. Só pra comprar uma paleta. Comprar um rime. Um lápis. Isso você vai gastar muito mais. Então é melhor comprar um kit completo. Igual eu fiz. Pra deixar. Pra você sempre ter ali a mão. E é bom que vem tudo nesse sério. Aí vem cílios postiços. Ui! Cílios postiços voadores. Aí vem os cílios postiços. Tá? Eles são bem lindos. E já vem com uma colinha. O que é bem legal. Aí você já tem a cola e os cílios na mão. Vem também. Um. Uma máscara de cílios. Tá? Da Ruby Rose. Vem. Um. Duod Blush. Da Ruby Rose também. Na cor número 2. Ai. Caiu. E esse rosinha. E um pêssego. Muito legal. E por último. Tem esse batom que eu amei. Ele é da Phoenix. E a embalagem dele é super pink. Dá pra ver. É roxo. E a cor é esse marrom. Que é marrom e acinzentado. Bem opaco. Na verdade tem dois tipos de kit. São os mesmos kits. Só que só muda a cor do batom. Uma é rosa e uma é marrom. Marrom. Assim. Cor de boca. Então. Eu não sabia a cor. Eu não tinha visto a cor. Mas. Eu escolhi pelo que tinha. Cor marrom. Que eu falei. Pode ser que. Seja melhor assim. Pra usar básico. Né. Melhor do batom básico. Do que um rosão. Às vezes eu não gosto. Então eu preferi esse. Mas se a gente gosta de pinto. Então. Compre pinto. Então eu gostei bastante. Esse foi todo o kit. Alguns dos produtos aqui. Que vieram. Eu vou sortear. Então. É segredo. Eu não vou falar qual que eu vou sortear. Então eu vou sortear. Pra um sorteio aí. Que estar por vir. Já comprei muita coisa bacana. Pra ser um sorteio bem grande. Com mais de um ganhador. Então. Fiquem ligados. E é isso. E eu comprei esse kit. Então. Algumas coisas. Pra mim. E um ou dois itens. Eu vou sortear. Tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu comprei tudo isso. Lá na Make Urbana. Se vocês não conhecem. Vou deixar a loja aqui embaixo. Com o link. Vai ver. Assim. Vocês também tem interesse. De adquirir um kit. Também. Né. Porque às vezes estão começando a coleção agora. Ou. Acho o custo benefício. Bom. Eu achei muito bom o preço. Por tudo que tá sendo oferecido aqui. Então. Por isso que eu comprei. Pra deixar lá. Pra não ter que ir mais. Ficar trocando maquiagem. Ou ficar carregando toda hora. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Vou deixar todos os meus contatos. Contatos da loja aqui embaixo. Super beijo. E até a próxima.